Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É bom ser filhos da igreja É bom amar a igreja É bom compartilhar com você As belezas da nossa fé Quando tantas pessoas fazem propaganda das coisas erradas Por que eu não vou fazer propaganda da beleza Daquilo que nós vivemos nos sacramentos que recebemos Nas famílias que temos Das nossas paróquias Daquilo que a igreja realiza Como esforço de evangelização É uma coisa preciosa aquilo que nós queremos realizar E o fazemos em nome de Jesus Cristo Para o louvor de Deus Para o crescimento da igreja Para a expansão do reino de Deus É para isso que nós trabalhamos E nós queremos Que uma das realidades bonitas da igreja A família Seja posta em relevo Com todo respeito pelas pessoas que tem Famílias em situações de crise Mas eu quero Mas eu quero Lançar junto de vocês Os ideais As bases bonitas Para a vida familiar Para a vida matrimonial De forma que As pessoas que querem se casar Pensemos por exemplo nos jovens Experimentem dentro do seu coração Um chamado de Deus Uma vocação Um convite a viver Na estrada do seguimento de nosso Senhor E fazerem isso com fidelidade Com gosto Com muita alegria Nós temos refletido sobre o matrimônio E hoje Quero falar-lhes de uma das dimensões do matrimônio É a fecundidade do matrimônio O matrimônio precisa ser fecundo É um dom de Deus A fecundidade é um dom E é uma finalidade do matrimônio Porque o amor conjugal Tende naturalmente a ser fecundo O homem e a mulher que se unem sexualmente Faz parte da própria natureza do homem e da mulher É desejar que essa união suscite filhos Você bloquear essa dimensão da união conjugal Você vai privá-la de uma das possibilidades Que são parte do contrato matrimonial E parte da criação de Deus O filho não vem de fora Juntar-se ao amor mútuo dos esposos Ele surge do próprio coração Deste dom mútuo Deste amor Entre os dois E ele é fruto deste amor E complemento deste amor Os filhos são um dom de Deus Diz a escritura Às vezes as pessoas pensam que filho é trabalho Filho é dom de Deus Por isso A igreja que toma partido pela vida Ensina que todo o ato matrimonial Deve por si estar aberto A transmissão da vida Essa doutrina Muitas vezes exposta pela igreja Está fundamentada na ligação estabelecida por Deus Entre o homem e a mulher E o homem por sua iniciativa Não pode quebrar esta ligação Entre a fidelidade conjugal E a fecundidade Saber que o matrimônio e o ato conjugal Ele se destina a essas duas finalidades A união e a procriação De vez em quando a gente encontra Artigos, notícias por aí Culpando a igreja Pela sua insistência no correr dos séculos Na dimensão procriativa da vida sexual Quer dizer que toda Relação sexual entre o casal Homem e mulher Toda relação sexual Vai gerar necessariamente filhos Não Mas existe essa abertura Para as duas finalidades Para a união E para a procriação Você encontrará um casal Que a certa altura da vida Pelas próprias circunstâncias Já não gerará mais filhos No entanto Continuará tendo a vida sexual E continuará a procriar No sentido da formação Da prole que foi constituída E a vida sexual alimentará Esta fecundidade interior Não só física Como também uma fecundidade espiritual Chamados a dar a vida Os esposos participam Do poder criador E da paternidade de Deus O dever de transmitir E educar a vida humana Dever que deve ser considerado Como missão própria Os dois saibam Que cooperam com o amor de Deus E são como o que? Intérpretes Que fazem acontecer Este amor de Deus Pela vida que é gerada Dessa forma Poderão Cumprir Com seriedade Com dignidade Com responsabilidade A tarefa Que lhes foi confiada Um aspecto particular Dessa responsabilidade Diz respeito A regulação Da procriação Os esposos Podem querer Passar o nascimento Dos filhos Por razões justas Devem porém Verificar se Tal desejo Não procede Do egoísmo E se está De acordo Com a generosidade De uma paternidade Responsável Além disso Deverão regular O seu comportamento De acordo Com critérios Morais Corretos Adequados Quando se trata De conciliar O amor conjugal Com a transmissão Responsável Da vida A moralidade Do comportamento Não depende Apenas da sinceridade Da intenção E da apreciação Dos motivos Existem critérios Objetivos Tomados Da natureza Da pessoa E dos seus atos Critérios Que respeitem O sentido Da multa doação E da procriação Humana Tudo isso É possível Se os dois Que se casam Colocarem Como objetivo A castidade Conjugal No último Final de semana Aconteceu Um seminário Sobre sexualidade E amor Promovido Aqui na nossa Arquidiocese E na missa Do sábado Eu fiz O envio De casais Que são Animadores Orientadores Da aplicação Do método Billings Que é o método De paternidade Responsável E de controle Dos nascimentos Mas a partir Simplesmente Da natureza Humana Sei que existe Mesmo entre médicos Ou outros grupos Na sociedade Pessoas que não Concordam com essa Nossa proposta Mas eu poderia Trazer Muitos testemunhos De casais Que estão Aplicando Este método Que são Absolutamente Felizes E realizados Existem muitas Coisas Que depõem Contra O uso De métodos De controle Da natalidade Como os medicamentos Como outras Coisas Que as pessoas Utilizam E realizam Inclusive Eu observei Isso com um casal Há pouco tempo Que a utilização De comprimidos Anticoncepcionais É injusta Porque todos Os efeitos Negativos Caem apenas Sobre a mulher Arriscada Porque a maioria Desses remédios Tem também Um efeito Abortivo Então é contra A orientação Da igreja Só para vocês Perceberem Como a nossa Responsabilidade Precisa ser Grande Nós precisamos Estar atentos A isso A gente tem Que salvar Guardar Duas coisas A união E a procriação Que faz com que O ato conjugal Tenha o verdadeiro Sentido De amor Doação Mútua E na realização Da vocação Do homem E da mulher Para a paternidade E para a maternidade A chamada Continência Periódica Os métodos De regulação Dos nascimentos Baseados Na auto-observação No recurso Aos períodos Infecundos São conformes Aos critérios De moralidade Esses métodos Respeitam O corpo Dos esposos Estimulam A ternura Entre eles Favorecem A educação De uma liberdade Autêntica Em contrapartida É má Qualquer ação Que em previsão Do ato conjugal Quer durante a sua realização Quer no desenrolar De suas consequências Naturais Se proponha Como fim Ou como meio Tornar impossível A procriação É bom a gente Observar O como Se torna Desastroso O ato Terrível Do aborto Todos nós vimos Nesses últimos dias Notícias Muito pesadas A respeito De clínicas Que Favorecem E realizam O aborto Sabemos Como existe Tendência Em nosso mundo Também Nas esferas De governo De simplesmente Deixar livre Essa história Do aborto Os resultados Serão Com toda certeza Desastrosos Nós precisamos Refletir A respeito Dessas coisas Estar atentos A este valor Absoluto Da vida E precisamos Ter cuidado Para não entrarmos Realmente Num beco Sem saída Como a sociedade Tem entrado Na propaganda Do corte Da fecundidade Da esterilização Ou do aborto Ou de outros métodos Que tem sido Utilizados Por aí Infelizmente Quando a gente Leva A desvalorização Da vida A extremos O resultado Só pode ser O pior possível Para a vida De cada homem De cada mulher Nós desejamos Apresentar A nossa proposta É diferente É mais bonita É mais livre Leva a santidade E a realização Plena Da vida humana Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nessa semana Na terça-feira Eu tive a alegria De instalar A nossa área Missionária São Paulo Apóstolo Parabéns ao Padre Cleito A equipe de seminaristas De leigos e leigas Que começam a desenvolver Esse trabalho O que é esse conceito Começando Do Castanheira Até o limite De Benevides Com Santo Isabel Então a área Que é da nossa Arquidiocese Nós temos agora Uma nova presença Pastoral Além das paróquias Que estão ao longo Da BR Nós temos uma área Missionária Que vai se ocupar De escolas Hospitais Condomínios Postos de gasolina Essa área missionária Que já está se organizando Começa a realizar Seus encontros De formação As suas celebrações Já acontecem Especialmente No final de semana Então é uma presença Apostólica Uma presença pastoral De nossa igreja Que vai responder Às necessidades Desta área Muito grande De expansão Urbana De nossa Arquidiocese Eu conto com as orações De vocês Para que efetivamente Nós tenhamos Esta resposta Pastoral A todas as situações Em que A nossa população Se encontre Nestes três dias De terça-feira Até hoje A nossa Arquidiocese Realizou Com a participação Dos sacerdotes Dos diáconos E dos estudantes De teologia O encontro De atualização Teológica E neste ano Nós tocamos No aspecto Da legislação Canônica Da igreja E um dos assuntos Que vieram Muito Em pauta É a questão Do matrimônio Matrimônio E família Assuntos Que estão Tomando conta Da nossa Oração Da nossa Preocupação Nos programas Conversa com o meu povo Também Em vista Do próximo Sino Do Assembleia Extraordinária Do Sino Dos Bispos Que vai acontecer No mês De outubro E que se encerrará No dia Dezenove De outubro Com a beatificação Do Papa Paulo VI E como vocês Poderão observar Várias das perguntas Que nos são Enviadas Tocam No assunto Da família Começo Com Tereza Alencar De Santarém Um abraço Para Santarém Em Santarém Nossa televisão É acompanhada E as pessoas Estão atentas Aquilo que nós Dizemos Como o senhor Vê A grande Exibição De casais Homossexuais Na televisão Nós precisamos Ser muito prudentes Na maneira De colocar as coisas A igreja católica Ensina Que nós Não podemos Colocar de lado Ter preconceitos Desrespeitos Para as pessoas Que tem tendência Homossexual São pessoas Dignas A serem Valorizadas A serem Respeitadas O catecismo Da igreja católica Ensina Com muita coerência Com a doutrina Da igreja Ensina Que As pessoas Homossexuais Vêm a ser Respeitadas Mas Na compreensão Da igreja católica E não só Da igreja católica Das outras igrejas Cristãs Também Os atos Homossexuais São Intrinsecamente Errados E portanto Eu tenho que ter A coragem De dizer Para a pessoa Homossexual Que a prática Homossexual Ela não corresponde Ao ensinamento Da igreja Aí começa a briga Ah Nós estamos sendo Discriminados Não Nós estamos Dizendo As pessoas Com clareza Aquilo que Corresponde A doutrina Da igreja A reflexão A partir Da palavra De Deus Nos conduz A dizer isso Aqui com muita Clareza Significa Que a pessoa Que é homossexual E está vivendo Uma prática Da homossexual Torna-se complicado Para essa pessoa Viver o sacramento Da penitência E da comunhão Quer dizer Que eu vou jogar Fora essa pessoa Não Conheço Acompanho Ajudo Várias pessoas Que estão Em situações Semelhantes E tantas Dessas pessoas Experimentam Também uma sinceridade Uma honestidade Muito grande No diálogo Para que nós As valorizemos Sem deixar De dar-lhes A orientação Adequada Aí vem a outra Questão Sobre a qual Já falei Em outras Ocasiões Ah e O casamento Dessas pessoas Eu dou uma Resposta Que simplifica Imaginem Como se a gente Estivesse Num grande Supermercado Então eu tenho Que dizer Para a pessoa Olha Nós não temos Vamos usar Essa palavra Inadequada Mas nós não temos Um produto Chamado Sacramento Do matrimônio Para pessoas Do mesmo sexo Não temos Na igreja A oferecer Isso Não podemos Oferecer Isso para as Pessoas Porque não Temos Sacramento Do matrimônio É para Ser recebido Na doação Recíproca De um homem E uma mulher Duas pessoas De gêneros Diferentes Ainda que eu Respeite as Pessoas Mas Nenhum de nós O sacerdote O bispo O diácono Quem quer que seja Poderemos Entre aspas Abençoar Uma união De pessoas Homossexuais Ah mas A legislação Civil Ela vai Asegurar Os direitos Dessas pessoas Questão Da legislação Civil Porque a legislação Civil Ela tem que Asegurar Os direitos De todos Os cidadãos E cidadãs Então ela vai Regulamentar Esta união Das pessoas E nós Respeitamos Que vivemos Numa sociedade Pluralista No entanto Nós temos O direito De dizer Para os católicos A orientação De vida É Dois pontos Aí a gente Vai explicar O tipo De orientação Que é dada Para as pessoas Que são católicas Respeitando Outras pessoas Que tem Posições Diferentes Opiniões Ou vivência Diferente Uma pergunta Que nos foi Mandada Por Jussara Feitos Da cremação Como podemos Analisar A intolerância Religiosa Principalmente Contra A nossa Igreja Jussara É lamentável Que essa Intolerância Religiosa Num tempo Em que os Direitos Humanos São postos Em tanto Relevo Ainda Exista E é verdade Temos grupos Religiosos Que Praticamente Consideram A nós Católicos Como se Fôssemos Já colocados No inferno Há grupos Religiosos Que passam Mais tempo Para brigar Contra os Católicos Do que Para ensinar Uma doutrina Positiva Ou a pregação Da palavra De Deus Volto a dizer É lamentável E É uma pena Que as coisas Aconteçam Dessa forma Ah, mas os Católicos Na história Já perseguiram Os outros Pecado deles Só que o pecado Não passa De geração Em geração Se houve Católicos Que fizeram Isso Hoje A Igreja Católica Não tem Essa posição De jeito nenhum E Oficialmente Como igreja Ela nunca teve Houve Irmãos e irmãs Católicos De várias Épocas Que erraram Ao tomarem Posições De intolerância Mas não é Essa a orientação Da igreja Católica E nunca foi César Fausto De Medeiros Da Cidade Nova A igreja Católica Permite a união De pessoas Divorciadas Existem situações Em que as pessoas Tiveram uma união Civil Vieram a se divorciar Mas não tinham O sacramento Do matrimônio O sacerdote Ele precisa ver Com prudência O que significa Isso A pessoa não tinha Um vínculo sacramental Veio a buscar A união Com uma outra Pessoa Então nós Precisamos verificar Os direitos Das pessoas Leia-se Os filhos Situação Que os filhos Ficaram Se a pessoa Já veio De dois Três relacionamentos Será que ela tem Maturidade Para efetivamente Assumir agora Um sacramento Que é O do matrimônio Porque muitas vezes As pessoas Não tiveram Essa união Então Veja só Nós precisamos Estar atentos Situação Por situação Se a pessoa É casada Se aquele casamento Foi válido Não pode receber Uma segunda vez O sacramento Do matrimônio Pode ocorrer Que as pessoas Tenham o seu casamento Submetido a análise Do tribunal Eclesiástico E se verifique Que por uma circunstância Ou outra Aquele casamento Não teve o valor Sacramental Se não houve isso Se não houve isso Então a pessoa Pode vir a se unir Num sacramento Válido Do matrimônio Luisa Se a igreja Em cima da igreja Se a igreja católica Espírito Santo Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto